A CIDADE NO BRASIL Mindinha Era uma vez uma simpática e solitária senhora. Ela trabalhava duro o dia todo, fazendo faxina para aqueles mais afortunados do que ela. E à noite, chegava em sua humilde casinha e jantava só. Uma noite, ela ouviu alguém bater a porta. E maravilhada com a possibilidade de ter companhia, ela atendeu. Por acaso, a senhora não teria um resto de comida para uma pobre alma? Certamente. Entre. Acabei de esquentar a sopa. Obrigada. As duas passaram uma noite muito agradável juntas. E finalmente chegou a hora da mendiga ir embora. A senhora foi tão generosa comigo. Deixe que eu lhe dê alguma coisa em troca. Se pudesse fazer um pedido, o que desejaria? É simples. Eu desejaria uma criança que pusesse fim aos meus dias de solidão. Sim, como eu imaginei. Tome. Pegue esta semente mágica de cevada. Plante esta noite. Quando ela crescer, beije as suas folhas e seus dias de solidão terão fim. Adeusinho, hein? A mulher riu entre os dentes do que a mendiga dissera. Ela nunca tinha ouvido falar de uma criança vinda de uma semente de cevada. Ainda assim, ela seguiu as instruções da velha magrela ao pé da letra e plantou a semente em seu vaso favorito. Depois, ela pegou as suas costuras. Mas a todo momento, dando uma olhada na semente mágica. Mas como diz o ditado, semente que se vigia, semente que não brota. Ela acordou na manhã seguinte e encontrou uma magnífica tulipa em seu vaso. A velha estava certa. A semente é mágica. Que garotinha bonitinha que você é. Você é tão pequenininha. Não é nem do tamanho do meu dedo. Vou chamá-la de mindinha. Olá, mamãe. Você é minha mãe, não é? Sim, querida. Eu sou. O que minha mindinha vai querer de café da manhã? Uma semente de girassol com mel, dois ovos de peixe mal passados e um gole de orvalho. Uma grande pedida para uma menina tão pequena. Vamos. Sente-se aqui, querida. Enquanto eu preparo os ovos. Minha criança, você tem uma voz de anjo. Acho que vou ter trabalho com você. Como assim? Você ainda é jovem. Quando crescer e tiver mais experiência, vai aprender que a beleza e o talento são bênçãos. Mas, se não forem trabalhados, podem se transformar em maldição. Quer dizer que eu tenho que ser mais do que um rostinho bonito? Algo assim, querida. Mindinha cresceu e se transformou numa linda menina, mas ainda era pequena. Ela aprendeu muito com sua mãe e seu amor por ela crescia dia a dia. Está gostando do livro? Sim, gostei. Mas eu estou confusa. Se todos nós viemos de uma mesma sopa orgânica, como diz o Sr. Darwin, como existem tantas espécies diferentes? Chega de conjecturas por hoje. Boa noite. Durma bem. Boa noite. Durma bem você também. Assim que Mindinha se ajeitou em sua caixa de fósforos, uma sapa horrorosa pulou no parapeito da janela e ficou observando seus movimentos. Essa coisinha linda dará uma ótima esposa para o meu filho Herman. Será que ela gostaria de morar no brejo? Mamãe? E foi assim que a sapa raptou Mindinha enquanto dormia, tomando muito cuidado para não acordá-la. Ele levou-me para longe da casa de sua mãe e a aprisionou em uma folha de nenufa no meio da correnteza. Na manhã seguinte, ela contou a novidade para seu filho. Herman! Herman, cadê você? Eu tenho uma surpresa. Ah, que sapo mais bagunçado. Ah, que horror! Aqui, tome o seu remédio, bebê. Não queremos deixar a sua nova noiva mal impressionada. Noiva? Isso mesmo, eu disse noiva. Você já está na idade de casar. Você trouxe o buquê que eu te pedi? Você chama isso de buquê? Você vai se encontrar com sua futura noiva, não com uma perereca. Agora, barriga para dentro. Ah, arrume a gravata. Vem cá. Limpe os pés. Eu sei que está sendo repentino, mas chega uma hora na vida de todo sapo, quando se torna necessário que ele se case, construa um lar para si. Não muito longe da mamãe. É claro. Entendeu, meu feiozinho? Chega disso agora. Não temos tempo a perder. Ah, não esqueça a jarra com moscas. Ah, e o álbum de família com as fotos de você, Girino? E o creme para verrugas, para eventualidades. As primeiras impressões são muito importantes. Bom dia, tesouro. Bom dia. Espero que tenha dormido bem. Quem é você? Onde estou? E o que é isto? Eu sou mamãe sapa, e você está no meu brejo, e estou aqui eu, meu filho Herman. Quem é você? Eu trouxe você aqui para se casar com ele e para viver no meu brejo. Não é adorável? Herman, o buquê. Ah, bem, muito obrigada pelas adoráveis plantinhas, mas de verdade eu tenho que ir. A minha mãe deve estar muito preocupada comigo. Ah, eu não sei nadar. Como eu imaginei. Você é uma mocinha muito bonitinha e muito toninha. Real, meu querido, está amarrado no fundo. O que vai fazer? Para onde vai me levar? Para a sua nova casa. Esqueça sua mãe. Você não vai tornar a vila. E agora, sugiro que você coma alguma coisa. E vá se familiarizando com nossos parentes. Aqui, creme para verrugas, para eventualidades. Você se casará com meu filho em uma hora. Herban! Eu não vou me casar com seu filho oroso. Mas eu não vou, entendeu? Essas raízes não se soltam. Socorro! Socorro! Alguém me ajude! Socorro! O que eu vou fazer? Eu não posso entrar para esta família. Eles são todos verdes. Vovó Piggy. Tio Sean. Primo Timothy. Colação de grau do pequeno Herman. Ele não mudou nada mesmo. O que é isso? Creme para verrugas? Nossa! Mas o que está acontecendo? Desculpe. Mas você precisava realmente ter feito isso? Uma inflação grave. Ataque a família horrorosa. Você também não acha? Eu sinto muito. Eu os atingi? Sim, atingiu. Eu peço desculpas. Foi uma manhã péssima. Eu fui raptada por estes sapos. O que é isso? É tudo tão horrível. O que adianta? Eu vou ter que me casar com aquele Herman Melequinto. Estou com saudades da minha mãe. Ela está chorando. Que pena. Pare de chorar, senhorita. Não fique bem. É. Permita-nos roer as amarras do seu nenúforo e assim você irá a correnteza abaixo. Totalmente de graça, é claro. Ah, farei um isto. Isso seria maravilhoso. Claro. Agora, segure-se e me deixe a correnteza levar. Levantará um coração. É. Adeus. E obrigada. Adeus. Assim, Mindinha se despediu dos peixes e boiou a correnteza abaixo. Passando por todo tipo de mato, flores, árvores e pedras. O tempo todo tentando encontrar o caminho de casa. Você viu a minha mãe? Finalmente a correnteza levou para perto da margem. Sendo uma jovem habilidosa, ela se agarrou a uma graminha e atingiu terra firme. Música Embora ela se encontrasse inteiramente sozinha, ao invés de se entregar ao seu infortúnio, ela decidiu fazer uma cabana com a grande folha verde que encontrou. Música Mas em pouco tempo chegou o inverno. Cobrindo seu frágil lar com neve, Mindinha tremia de frio e ela lutava para sobreviver. Música Nesta situação, ela ficou desesperada pensando que nunca mais iria ver a sua mãe. Música Uma manhã, quando já havia perdido as esperanças, uma marmota a avistou quando saía para sua excursão anual. Música Mas o que é isto? Música Com licença, será que eu poderia ajudá-la? Música Adorável, senhor, por acaso não teria um fósforo? Música Certamente aqui nas minhas coisas. Mas você não pode ficar aqui, vai congelar. Venha, venha. Eu vou levá-la para minha toca. Lá tomaremos um delicioso chá e você vai me dizer como é que ficou desse jeito. Pronta? Se eu correr demais, é só apertar. Malditos sapos. Alguém deveria fazer algo com esses maus elementos. Hum, este pão é delicioso. Posso pegar mais uma fatia? Claro, querida. Mas, guarde um espaço para o almoço. Hoje é quinta-feira. E nas quintas-feiras, almoço com o Sr. Tolpeira, o antiquário. Antiquário? Sim, sim. Uma autoridade em história antiga. Você acha que ele não vai ligar se eu for também? De maneira nenhuma. Tolpeira é um tipo curioso. Tenho certeza que ele vai achá-la encantadora e sua história fascinante. Muito obrigada por ter me salvo, Marmota. Como poderei pagar-lhe? Não diga mais nada. Eu farei tudo o que puder para encontrar sua mãe. Enquanto isso, você vai dando uma ajeitada na casa para mim. E isso já será uma grande alegria. Ah, aqui já devem estar secas. Vistas... Ah, sim, sim. Vistas... Até que possamos encontrar algo melhor. Obrigada. Tome cuidado. Esses túneis são perigosos. É... Tão escuro aqui. Nunca bate sol aqui dentro. Não se preocupe. Você vai se acostumar. Eu nunca encontrei uma tolpeira antiquário antes. O que devo dizer? Eu sugiro que conhece por como vai. E continue. Oh... Ah, aqui estamos. Número 16, Estrada da Toca. Sorria. Obrigado. Seja simpática. E também... Não fale nada sobre progresso. Progresso? Eu não entendo. Como assim? Por quê? Pax et bonum. Bem-vindos ao meu humilde lar. Olá, velho amigo tolpeira. Esta... É mindinha. Encontrei-a morrendo de frio. Quase morta. Oh... Bela mesa tolpeira. Romana? Etrusca. É um prazer conhecê-la. Posso oferecê-lhe umas nozes ou... Talvez dentes de leão? Ah, sim. Por favor. Onde você está? Você tem muitos livros. Ah, sim. Estes volumes contêm a sabedoria dos tempos. Os hieróglifos egípcios. As tragédias gregas. As conquistas de Roma. Vamos ver este aqui. Parece ser igual. Vamos ver o que é que tem. Galha em três partes divisa este. O que é isso? Traduzido quer dizer... A Galha é dividida em três partes. E daí? E daí que esta é a história de como Júlio César conquistou a Galha. Eu não entendo. Como é que alguém conquista a Galha? As Galhas não são, por acaso, o nome que se dá aos chifres dos veados? Veja bem. A Galha de César se refere à França antiga. Isto que você disse se chama Galhas. Você é tão culto. E você é tão espertinha. E eu fico feliz que esteja tudo esclarecido. Vamos comer? Vamos comer? Vamos comer. Sim, obrigada. E onde eu me sento? Sentar? Jamais. Na casa do toupeira não se senta. Reclina-se como na Roma antiga. É melhor, sabe? Para a digestão. Mas relaxante para a mente. Então, que tal se nos reclinarmos e comermos? Estou faminto? Ah, sim. Lindas taças. Obrigado. São do século IV antes de Cristo. Oh, mindinha querida, por favor, passe o creme. Uma musiquinha para a nossa refeição? Claro, toupeira, claro. Obrigado, hein? Toupeira, onde é que você encontra estes figos? Dona Doninha, sempre me dá muitos toduene. Adoçam a minha boca no inverno. Mindinha, me passe o sol, por favor. Ei, aproveitando que está em pé, querida, passe-me o vinho do porto. Mamota, como foi sua excursão pelo país? Oh, animadora, toupeira. Nada como um bom passeio pela neve para reativar a circulação. Salve, salve aqui. Eu, pessoalmente, não ligo para passeios. Prefiro um quarto a meia-luz e um bom livro. Salve. Salve, por favor. Mindinha. Está comendo direitinho? É, muito. Tenho que admitir que eu gosto mais de uma mesma cadeira. É muito mais confortável do que ficar deitado. Mais eficiente. Eficiente? Ah, sim. Veja bem, houve grandes progressos nessa área. Progresso? Fez muito mal. Eu disse para não mencionar essa palavra. Aos céus. Desde o tempo de Noé, de Davi a Maomé, sempre houve essa ralé. Progresso! Eles cavam sepulturas para arte e para cultura. Onde está a compostura? Onde está a compostura? É isto, o progresso? Ah, que saudade. Quando ainda havia moças. E o oráculo ainda era uma novidade. Alexandre era o maior quando o mundo era menor. E os deuses visitavam a humanidade. Progresso. 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 Nefertiti e o rio Nilo, nesse século sem estilo, ficam para os crocodilos em nome do progresso. Não existem mais escribas. Gendis Khan perdeu a briga. Hércules criou barriga. É isto, o progresso? Oh, parem já! Com a linha de montagem. Enquanto isso, quebrem as fábricas. Sabotem. É um crime com a memória. Enterrarmos a história. Fique tudo qual deserto, sem miragens. Progresso. Ele se leva muito a sério, não acha? É claro, querida. Ele é uma toupeira. Progresso. Circe fez atroz maldade. Não se entregue à vaidade. Tudo é efemeridade. Passa. Progresso. Pode o mundo estar mudado, mas eu gosto é do passado. Me acompanhe neste brado. Não deixem, não deixem que passe o maldito progresso! Não! Oh, toupeira. Você está bem? Não devia exagerar. Tudo bem. Mas aqui nesta casa, nós nos reclinamos. Será bom para César, é bom para mim. Bendinha, querida. Por que não conta para o senhor toupeira as suas aventuras com os sapos? Você teve uma aventura com um sapo? Bem, sim, senhor. Sabe, eu fui raptada por esses sapos e eles me mantiveram prisioneira em sua folha de nenúfar. Bendinha. Você quer um pouco de geleia de groselha? Ah, não. Obrigada. Eu vou explodir se comer mais um pedaço. Foi um banquete, toupeira. Um banquete. Ah, mas é tarde e nós temos que ir. Bendinha, querida, você junta as nossas coisas? Ah, sim. Escute. Sim. Ela é encantadora, Barbota. Você acha que algum dia ela se casaria comigo? Bem, ela é uma mocinha esperta. Dê-lhe tempo. Eu, por mim, ficaria orgulhoso de tê-lo na família. É, bem-vindo. Bendinha, você deve me prometer que virá me visitar todo sábado e tomaremos chá e conversaremos. Mas isso seria adorável, senhor topeira. Obrigado. Chame-me Mortimer. Mortimer. Sim. Venha por aqui. Eu quero mostrar a vocês meu novo túnel. Venha. Estou muito orgulhoso dele. É uma diagonal perfeita. Vamos indo. É frio como um túmulo. Escuro como um ventre. Três e quinze. Bem na hora. Sabe de uma coisa? Temo que iremos ver um pássaro morto no caminho. Ah, não. Não se assuste, querida. Acontece nas melhores famílias. Estamos falando de um passarinho inteiro, tolpeira ou só de uma criatura decomposta em pedaços. Não, não. Ele está praticamente intacto. No almoço eu normalmente peço um passarinho frio. Veja, este está duro, congelado. Olhe, lá está. Olhe. É uma andorinha. Elas têm um canto lindo. Eu receio que o seu canto não lhe tenha adiantado muito. Bem, estas aves cantantes são criaturas inúteis e frágeis. Uma corrente de ar frio e puff. Aí está. Coitadinha. Não pense que somos cruéis, querida. Mas para sobreviver nesta vida, é necessário algo mais do que saber cantar. Alvenha, Mindinha. Vamos para casa. O sol está me deixando cego. Aquela noite, Mindinha não pôde dormir. Ela ficou preocupada com a pobre andorinha. Ela se levantou da cama, pegou um cesto cheio de agudão cru e sementes de linhaça e se esgueirou pela marmota que dormia e sonhava com bolinhos de milho e mel. E aí E aí Olá, Andorinha. Você deve ser Mindinha. Sim, trouxe algodão para aquecê-lo e sementes de linhaça para que fique forte. Olá, Andorinha. Que bondosa. Eu poderia até cantar, mas eu temo que a maior parte do meu corpo ainda esteja congelado. Como veio parar aqui neste túnel? Eu não sei. Eu me lembro de uma friagem no vento e a minha família se preparando para viajar para o sul. Todos nós deixamos a árvore ao mesmo tempo juntos. Vizinho, você está realmente machucado. Aqui, deixe-me limpar para você. Dê-me alguns dias e eu estarei como novo. Daí nós vamos procurar a sua mãe. É o mínimo que posso fazer? É muito educado da sua parte. Mas eu não posso deixar que vá lá fora. Está nevando quase todo dia. E se você sair, vai congelar de novo. Ah, você tem razão. Eu preciso ficar. Não vai ser tão mal assim. Eu vou tomar conta de você. Topira e Marmota não gostam muito de aves canoras e eles não têm que saber de nós dois. O que você acha? Como dizer não? O inverno passou depressa para Mindinha. Marmota era um tutor adorável e a mantinha ocupada com a casa. Ela passava horas divertidas com a Andorinha, contando histórias e cantando canções folclóricas. Todo sábado, ela ia estudar história antiga com o Sr. Topira. Finalmente a primavera chegou e era hora da Andorinha voar de volta para casa. Por favor, venha comigo, Mindinha. Você sabe que eu gostaria demais, mas não seria correto abandonar o Marmota. Eu lhe devo a minha vida e logo deve ter notícias da minha mãe. Como quiser. Mas lembre-se, eu voltarei no outono e se mudar de ideia... Adeus. 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 Eu procurei por você o dia todo. Hoje é seu dia de sorte. Você encontrou a minha mãe? Vai me levar de volta para casa? Não, querida. Receio que tenha falhado na missão de encontrar sua mãe. Tentei o inverno todo e nada descobri, mas... Tenho notícias que vão alegrar do mesmo jeito. Conte, conte! Hoje de manhã, o Sr. Toupeira me pediu a sua mão em casamento e eu dei meu consentimento. Mas eu não posso casar com o Sr. Toupeira. Mas claro que pode. Pense um pouco. Ele é o roedor mais rico da região, o melhor partido. Bem, eu fico muito honrada. O Sr. Toupeira é uma pessoa muito gentil, é generosa e culta. Mas o nome dele é Mortimer. Você não percebe? Ele detesta a luz do sol. E depois não posso casar com ninguém sem o consentimento da minha mãe. Analisando friamente as circunstâncias, Mindinha, eu te recolhi quando estava com fome e frio. Te dei uma toca que pode chamar de lar. E quando eu me preocupo em fazer algo pensando no seu futuro, é isto então que eu recebo? Não pense que eu sou ingrata, Marmota. Por favor, acredite. É que... Eu nunca posso escolher com quem vou me casar. Já basta. Você se casará com o Sr. Toupeira e está decidido. Eu sei que você vai acabar gostando. Com o tempo. Então, Mindinha se resignou à ideia de casamento. A data foi marcada para o outono e seis aranhas foram contratadas pela rica Toupeira para tecerem o vestido de Mindinha. Mas seu coração ficava mais triste a cada dia, enquanto Marmota e Toupeira ficavam cada vez mais contentes. Toda manhã, ela ia até a boca do túnel para tomar um pouco de sol e para acompanhar a passagem do verão. E esperava o seu amigo, a Andorinha. Ela não havia cantado nenhuma canção desde que ele se fora. Finalmente, o último fio de ouro foi bordado e o dia do casamento chegou. Você não sabe como você me faz feliz, meu amor. Não, nada de arrobos antes da cerimônia. O juiz de paz estará aqui em breve. Tenho certeza que você vai gostar dele. Sim, certamente. Foi sensato de sua parte optar por uma cerimônia íntima, muito discreto. Eu não sou decididamente um bicho festivo. Não haverá frivolidades tolas comigo e minha noiva. Apenas longas tardes juntos, namorando no escurinho. Sr. Topeira. Por favor, chame-me. Mortimer, se importaria se eu fosse até o túnel, é só um instante. Mas para quê? Bem, veja, o casamento é uma ocasião muito importante para uma moça. Um passo a ser dado com muita reflexão. Eu só queria refletir por um momento. Eu acho um pedido bastante razoável, não concorda? Sim, sim, naturalmente. Obrigada. Volte logo. Sim. Lembre-se, sou o seu toperinha. Um dia, em spring, she heard him sing a song to her delight. And back again, came then her friend, to warm her summer night. Don't cry for me while I be gone, though it an eternity seems. While we be apart, I'll follow my heart and come to you, come to you, come to you, in your dreams. Andorinha? Andorinha! Mindinha, é você? Sim, sou eu. Eu estou bem aqui. Venha me buscar. Leve-me embora, por favor. Leve-me embora. E a andorinha resgatou Mindinha de uma vida sem sol. Estava muito frio para irem procurar a sua mãe. E eles viajaram para uma terra distante, onde o sol brilhava todo dia. O canto dos pássaros enchi o ar e Mindinha estava feliz outra vez. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Mandorinha, que espécie de lugar é este? Este é meu lar, longe de casa. Eu vivo em um ninho lá em cima no telhado. Eu vou dar uma olhada para ver se encontro o que é necessário para fazer uma casa. Cuidado com as bocas de leão. Esta é a flor mais extravagante que eu já vi. Por que você não se instala aí? Acha que eu poderia? Ninguém ensinou você a bater antes de entrar? Ah, eu sinto muitíssimo. Eu não fazia ideia que esta flor estava ocupada. Ocupada? Uma flor como esta não é meramente ocupada. É um palácio. Palácio de quem? Contem o seu amigão com o bico, senhorita. Eu só não estou acostumado com o intruso. Só isso. Tudo bem, Andorinha. Ele não vai me fazer mal. É, Andorinha. Ela é bem-vinda aqui. E você também. Agora, não me coma. Promete? Prometo. Quem é você para viver no palácio? Eu sou o príncipe das flores. O mais valente dos anjos florais. Será que não pode ficar entre nós aquele episódio da folha, de eu me esconder? É que é a primeira vez que eu vejo uma Andorinha. Vocês me entendem? Certamente. A minha boca é um túmulo. Ótimo. Bem, agora que eu já me apresentei, quem são você e seu amigo emplumado? Ah, eu sou Mindinha e este é a Andorinha que me salvou de casar com o toupeira. Você ia se casar com uma toupeira e viver numa toca? Sim. Mas isto é pior do que a morte. Sim. Venha, vamos beber uma xícara de néctar e você me conta. Você dança divinamente, príncipe. Me chame de Guilherme. Guilherme. Ah, sim, é melhor. Fico muito lisonjeado com o elogio, mas eu temo que por ser o mais nobre e o mais valente do reino, me sobre pouco tempo para dançar. Talvez não tenha encontrado para adequado. Minha querida, você está me paquerando? O que o faz pensar assim? Mindinha, desde que você invadiu este palácio, eu sabia que iria me apaixonar por você. E me apaixonei. Diga que se casa comigo. Mas, Guilherme, eu só o conheço há algumas horas e... Mas eu sou um príncipe! Príncipe ou não, eu não posso casar sem o consentimento da minha mãe. Ah, você é uma garota esperta. Muito bem. E se eu prometer encontrar a sua mãe e conseguir a sua bênção, se casará comigo na próxima lua cheia? Com muito prazer. Guilherme. Gui. Faltam apenas três dias para o casamento. Onde é que estará a mãe dela? Procurei por todos os cantos do jardim. Duas vezes. Obviamente, ela está fora do reino. A Andorinha quer vê-lo, senhor. Oh, ótimo. Mande entrar. Andorinha, foi bom você ter vindo. Preciso muito da sua ajuda. As suas ordens, senhor? Andorinha, você é a minha única esperança. Você não poderia voar para o norte para procurar a mãe de Mindinha? Senhor, eu faria qualquer coisa para ver Mindinha feliz. Mas o inverno já vem vindo. Eu congelaria se voasse para o norte. Meu amigo, você se esquece que eu sou o príncipe dos anjos florais. Eu tenho vários truques na minha manga. Ah, o que é isso? Os vagalumes fizeram para mim. E a sua incandescência vai mantê-lo aquecido. Hum, que delícia. Boa sorte, Andorinha. E lembre-se, nossa felicidade está em suas mãos. Adeus. Boa sorte. Então Andorinha foi atrás da mãe de Mindinha. Ele voou para o norte e, embora o inverno resfriasse o ar, ele seguiu. Um dia parou para descansar no parapeito de uma janela. Você é tudo o que me resta, florzinha. Apenas uma memória da minha querida Mindinha. Tome. Beba água e cresça grande e forte. O que é isso? Quem é você, passarinho? O que é esse brilho em seu pescoço? Pena que os humanos não possam entender a linguagem das aves. Você é um bichinho riqueto, não? Aqui. Beba água, então. Quer dizer que ela não entendeu nenhuma palavra? Sinto muito eu ter falhado, senhor. Não tem importância. Junque-se a nós. Não, obrigado. Eu nunca entendi esse jogo. Não se preocupe, ninguém entende. Você acha que poderia voltar lá no escuro? Sem problemas. Usaremos um encantamento. Viajaremos num sonho. Não entendi. Anjos florais são criaturas mágicas. Tão mágicas que podemos aparecer e desaparecer em qualquer situação. Até mesmo em sonhos. Lá está ela. Rápido. Não temos muito tempo. Não queremos ficar presos entre o sonho e a realidade. Nunca conseguiremos voltar. Tudo bem. Mamãe? Pode me ouvir? Mamãe, é mindinha. Eu quero me casar com o príncipe das flores. Mas antes, eu preciso da sua bênção. Por favor, venha nos visitar. Rápido, rápido, rápido. Siga para o oeste e quando chegar na grande árvore, depois siga para o sul até que doces perfumes enxam o ar. Aí você encontrará um velho castelo de mármore. Estaremos na flor branca, com frisos dourados. Não tem como errar. Adeus. Mindinha? Mindinha? Onde está? Flor branca, com frisos dourados. Dourados? Minha menininha? Vai se casar? Ah, eu não contei. Eu tive o sonho mais estranho na noite passada. É mesmo? É, eu sonhei que... Estava no sonho da minha mãe. Ou melhor... Sonhei que... Minha mãe sonhava comigo. Bem, acho que sonhamos uma com a outra. Eu sei. Você sabe? Mais ou menos. Sabe, eu sonhei que estava conversando com a sua mãe esta manhã. Cheque. E mate. Eu acho. Você encontrou? Encontrou, sim. Um mocinho muito desembaraçado. Mamãe! É tão bom vê-la. Como foi que nos encontrou? Pergunte ao seu príncipe. Como fez isto? Ah, nosso segredo. Certo, Andorinha? Sim, senhor. E foi assim que Mindinha reencontrou a sua mãe e se casou com o príncipe das flores. Ela ganhou uma coroa e um par de asas para voarem juntos de flor em flor e governar o reino como rei e rainha. Os monarcas viveram felizes, pois eles haviam sido feitos um para o outro, ambos de coração puro e verdadeiro, e ambos não maiores que um dedinho. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL